O que fazer quando seus familiares são tóxicos e não te apoiam em nada? Primeiro, pra começar, para de pedir aprovação pros outros, pra tua família, pros seus amigos, pras pessoas ao seu redor, sabe? Meu, quem tem que gostar das coisas que você faz é você mesmo. Então, você ficar dependendo dos outros aprovarem alguma coisa pra você fazer, quer dizer que tu não tem confiança em você mesmo, sabe? As pessoas estão falando alguma coisa e você vai lá e não tem opinião própria. Você vai lá e quer deixar o cabelo crescer, né? Aí, a galera começa a meter o pau. Ai, cabelo feio, ai, quem não sei o que, acorda isso aí, faz assado, ai, porque você não vai pra esquerda, ai, porque você não vai na direita. Aí, tu fica, né? Sambando, indo pra lá e pra cá, querendo agradar todo mundo. E você mesmo, só se ferra. Então, primeiro, agrade você mesmo. Se você gosta do que você tá fazendo, se você se sente bem fazendo o que você tá fazendo, esquece. Se faz sentido pra você e você não tá prejudicando ninguém, segue no teu caminho. Para de ficar pedindo aprovação pras pessoas. E dependendo disso pra se sentir bem também, tá ligado? Muitas vezes, a gente pede aprovação dos outros pra se sentir bem. Porque a gente não tá bem. E aí, você quer ouvir o quê? Uma palavra de conforto, né? Quer falar, ah, você tá bonita com essa roupa. Ah, você emagreceu. Ai, o que você acha desse desenho que eu fiz? Pô, tu só quer ouvir uma palavra de amor ou de, sabe? De afeto. Falando, ah, seu desenho tá lindo. Uau. Que artista fenomenal que você é. Como você toca bem. Tipo, meu, é seu ego falando. Sabe? E tu querendo inflar ele cada vez mais. Às vezes ele tá até machucado. E tu precisa disso. Até pra poder seguir em frente. É normal. Se você ver não ver resultado em alguma coisa é difícil tu continuar fazendo. Mas depender da aprovação dos outros pra fazer alguma coisa é receita pro fracasso. Sério. Para. Para com isso. Outra coisa. Se você ainda mora com seus pais e você sente que esse ambiente não te favorece traça um plano rápido pra você sair de casa. Se você é menor de idade aguenta mais um pouco. E sai de casa, sabe? Você não sabe o quanto que tu vai crescer morando sozinho, sabe? Eu vejo que tem muita gente, mano que não sabe fazer as paradas sozinho. Até na tua própria casa, sabe? Cara Você lava a louça na sua casa? Você lava a tua própria roupa? Você cuida do teu espaço? Do teu quarto? Tu arruma na tua própria cama? Você é uma pessoa independente na sua casa? Ou você depende dos seus pais pra tudo? Depende de carona? Depende deles te levarem pra algum lugar? Depende deles te darem dinheiro? Depende deles te pagarem na sua faculdade? Sabe? Sua escola? Nada de errado com isso, mas saiba que isso é ruim pra você mesmo, sabe? Eu lembro que quando eu tinha 15 anos meus pais se separaram e eu acabei indo morar com a minha mãe num apartamento. A gente morava numa casa todo mundo junto e aí a gente mudou e foi morar no centro de Osasco. cara morar no centro de Osasco mudou a minha vida completamente porque antes eu morava muito longe pra ir pra escola eu dependia de de perua de alguém me levar sabe? Tipo era era ruim, cara. E quando eu fui morar no centro, eu conseguia andar a pé eu conseguia pegar ônibus eu conseguia ir sozinho pra escola o meu direito de ir e vir porra aumentou muito porque antes eu vivia preso sabe? Dentro de casa só ia saia pra ir pra escola ou voltar ou sempre que ia pra algum lugar sempre dependia de alguém então como que você pode conquistar a tua independência mesmo vivendo ainda com seus pais sabe? cara vamos fazer grana mesmo que você seja menor de idade mas meu vamos vender uma coisa na rua vamos sair de casa botar a cara e se tornar um homem confiante uma mulher confiante que pô consegue andar pra pra que consegue andar com as próprias pernas sabe? ficar dependendo do dinheiro da mãe do pai pra ir no shopping sei lá o que pô é muito ruim, mano é muito ruim é bom por um lado porque tu tem tudo na mão mas isso não te torna uma pessoa melhor uma pessoa que vai se desenvolver que vai crescer sabe? que vai se tornar confiante na vida nas atitudes nas coisas que fizerem então como que tu pode se tornar uma pessoa mais independente confiante dentro da casa dos seus pais outra coisa por que que tu não faz um voluntariado? às vezes você tá morando com seus pais porque às vezes tu não tem grana você acha que ganha pouco não sei o que ou tá morando por causa da zona de conforto também eu morava na casa dos meus pais da minha mãe até meus 26 anos né? eu saí lá com 15 fui morar no centro de exato tudo mais isso já me agregou muito só a mudança de localização na mesma cidade já conseguia sair pegar umas menininhas tava na época não sei o que isso foi me tornando um cara mais confiante mas eu só fui deixar de morar na casa da minha mãe quando eu comecei a viajar isso é quando eu tinha 26 anos hoje eu tô com 32 e sair de casa mudou completamente minha vida sabe? eu não tinha o costume de fazer todas essas coisas que eu te falei de lavar minha própria roupa de lavar a louça e etc eu já tinha até minha grana tá ligado? eu trabalhava pô tinha minha própria empresa tá ligado? ganhava até bem ganhava meus 5 dígitos aí por mês mas meu você acredita que ainda eu morava com os meus pais? pelo conforto de pensar assim tipo mano o que eu vou gastar dinheiro com aluguel com isso com aquilo vou babar se eu posso morar de graça tá ligado? essa era a minha mentalidade uma mentalidade de zona de conforto uma mentalidade de escassez sabe? ah não vou prefiro gastar minha grana aqui contra as coisas não sei o que blá 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 e cara isso me limitou tanto o meu crescimento sabe? que só quando eu saí de casa que eu vi tipo nossa como eu perdi tempo da minha vida tá ligado? por que que eu não fiz isso antes? sabe? poxa me tornou um outro homem sabe? me fez crescer realmente como ser humano e uau não tem nem explicação pra isso sabe? que o meu ambiente era bom tá ligado? meus pais não eram tóxicos não são também mas eu sei que tem muito ambiente que os pais são meu tem muita gente que é tóxica que a família é tóxica e só sabe? te fode mano é isso tá ligado? que não entende é ter um pouco de empatia também de entender que eles tem outra cabeça tem outra mentalidade viveram em outra realidade sabe? é entender que tipo ah o que eles acham que é certo na vida é porque eles cresceram assim tá ligado? na época do meu pai da minha mãe pô ser um cara bem sucedido era pô sabe? fazer faculdade ter um emprego pra ganhar vários benefícios ganhar bem crescer dentro da empresa não sei o que blá 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 e hoje eu não acho que isso seja ser bem sucedido sabe? naquela época era mais difícil você ser realmente livre hoje com a internet a gente tem a possibilidade de pô trabalhar de qualquer lugar ainda mais depois da pandemia acelerou muito esse processo de você poder trabalhar remoto tudo mais então hoje você tem essa possibilidade de realmente sair de casa e trabalhar pra uma empresa e mesmo assim poder morar de frente pra praia sabe? trabalhar num café e cada dia você tá num lugar diferente isso é possível hoje antes não era então ah entenda tá ligado? eles viveram em outra época também então tenha essa empatia sabe? mas não deixe que que seus pais mandem na sua vida sabe? tá na hora de cortar esse cordão umbilical aí pô meu vai viver a sua vida vai correr a sua própria maratona vai ficar dependendo da tua família pra sempre sabe? meu que isso? eu quero aposentar a minha mãe isso sim sabe? tipo eu quero pagar as contas e falar mãe pô tô milionário não precisa mais se preocupar com dinheiro não tá aí ó sabe? pô que irado tá ligado? mas ah tem ambientes que não te favorecem meu então saia saia de casa saia desse ambiente e é isso sabe? ah mas meus pais não me apoiam nós saímos de casa blá blá e aí meu ficar morando com eles pra sempre dependendo dessa aprovação esquece meu eles tem outra cabeça você vive a tua realidade eles vivem a dele e a gente se encontra no caminho assim sabe? paralelo mas sem sem sofrer sabe? eu vejo muita gente sofrendo por causa da sabe? desse ambiente da família que é tóxico meu sabe? da família ficar falando mal dos outros e da tia e do primo e da família caralho família é foda meu principalmente quando começa a crescer muito assim sabe? que aquela família que é envolvida com o tio com o pai com o parente todo mundo é avó nossa caramba sério é foda tem uns ambientes que não favorecem sabe? e você ficar nesse ambiente não vai te favorecer também não vai fazer você crescer não vai fazer você se desenvolver como um ser humano então achem um jeito de sair de casa e crescer o meu foi começar a viajar sabe? então se isso faz sentido pra você vou deixar aqui na descrição a plataforma Worldpackers pra você começar a fazer voluntariado você vai poder viajar pra qualquer lugar do mundo morar em qualquer lugar do mundo inclusive não precisa ficar viajando mas você pode morar nos lugares sem pagar aluguel você não vai precisar se preocupar com comida não vai se preocupar com internet com gás com um monte de custos que a gente tem luz sabe? você vai poder morar de graça apenas trocando algumas horas do seu dia por trabalho você vai dar um help no que eles estiverem precisando e aí vai variar das coisas sabe? desde trabalhar com mídias sociais internet trabalhar na cozinha fazendo comida lavando prato arrumando a cama sabe? limpando trabalhando no jardim arrumando as coisas tanto faz tem centenas de milhares de opções ao redor do mundo pra tu viajar fica aí a dica ainda vou te deixar um cupom de desconto aqui de 20% pra tu assinar a plataforma com esse cupom de desconto tu vai pagar tipo 190 e pouquinhos reais pra você viajar pra você viajar um ano imagina que você vai gastar 190 e poucos reais pra viver um ano sem pagar aluguel pra viver um ano sem gastar com comida pra viver um ano do jeito que você quiser no lugar que você quiser em qualquer lugar do mundo sabe? poxa não é fugir dos problemas não mas é sair desse ambiente tóxico sabe? essa plataforma te ajuda mesmo que você tenha pouca grana sabe? então é isso mano se teus pais e tua família e teu ambiente é tóxico muito dificilmente tu vai conseguir mudar eles entendeu? é difícil cara é difícil você convencer eles de alguma coisa tipo até isso mesmo eu quero viajar e eu quero sair de casa lá lá eles não vão te apoiar sabe? é muito foda você vai querer vender os teus sonhos pra alguém e tipo cara não tem sentido isso tá ligado? você tem que viver a tua vida e acabou e poda-se não se preocupa muito com o que os outros vão achar mesmo que essas pessoas sejam a tua família talvez lá na frente eles entendam talvez não e tá tudo bem e tá tudo bem porque você tem que tá bem você tem que tá feliz sem depender da aprovação dos outros se ninguém te apoia você tem que se apoiar sozinho e é isso encontra a tua tribo encontra uma tribo que não seja tóxica que a partir do momento que você sai o caminho se abre e as coisas fluem sabe? é isso isso fez sentido pra você na sua cabeça deixa o like deixa o comentário e compartilha com alguém esse vídeo que precisa escutar essa mensagem wow ee Hum.